Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. De idol? De idolzinho? Se a mão tá bom? Eu vi pouca gente comentando, não vi o pessoal falando muito das sides. Vamos ver qual é. Tá? Hã? Tá ouvindo um grupo de cinco membros aqui, o de idol. E recentemente a gente ouviu um álbum de cinco membros também do Le Serafim. E a gente, caralho, escuta muito de cada membro, né? Por ser um grupo pequeno em quantidade de membros. Com a voz da Mion, né? É algo que eu gosto, viu? É algo que eu gosto, viu? Nada aqui. Tipo, nada do álbum. Não vazou nada pra mim. Eu falei, infelizmente? Não sei. Mas, bem, muito louco. Que bom, né? Porque eu não... Eu não... Tomei spoilers aqui. Pra ouvir com vocês. O álbum começa muito bem com a sua title. Mas acho que ele começa muito bem aqui na segunda faixa. Também. É um bom começo. Boa início da Minnie. Caralho. De Hydro que tem Blow e Sides, tá? Bem, não comentei isso no início, né? Mas... Caralho, que que é isso? Isso é muito bom. Então Boa é um dos melhores álbuns do ano. Será que esse álbum vai seguir? Isso é um bom sucessor. Essa música parece muito boa. Caralho. A música começou com o refrão, né? Esse refrão é bom. A Minnie comeu essa música. Receio como que a Suião vai entrar nela. A gente não ouviu a voz da Suião ainda, né? Será que é a música da... Tipo, o Unity Vocal Line? Só tem a Minnie, a Ugi e a Mio, né? Ela acompanhava muito diário. Eu já acompanhei mais. No início de K-pop foi muito com ela. O que é 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 o que Dei uma trolada aqui. Deixa eu ver se no início a Soyeon canta. Vai, gente. Esse início. É a mini. É a mini. A Soyeon não dá essa música. Nem a Chua. Legal. Diferente. Não esperava. Album diferente, hein? Album calm. Acho que o último do... Já não tinha sido... Ah, o Ymaid. Yburn. Yburn é bem calmo. Bem calmo. Reset. E aí? Não tem nada. Não tem nada. Ah, o Y huevete. É muito bom. E aí? Eu esperava algo muito na vibe do primeiro, cara. Eu esperava algo muito na vibe de Nude, muito. Mas a gente tá tendo um álbum bem tranquilinho. Será que esse álbum vai ser o inverso? O final dele não vai ser. Depois eu vou ver alguns lyrics desse álbum, alguns... Roller-coded. Interessante as disposições das linhas, velho. Não, não. Mas não é um pai. Não, não. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Não, não. Não, não. Seus eu sempre gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu não, não. Seus eu sempre gostei. Acabou. Caralho, acabou. Acabou. A Minnie começou nas músicas. A voz dela é muito pica, né, mano? É, muita gente pica juntas também, mano. Eu vejo pouca gente comentando, mas eu acho a voz da Minnie muito diferenciada. Eu gosto muito da Minnie, ela é minha baia, né? Soyeon é uma das maiores rappers aí. Não tem jeito. Eu acho que o forte do Jai Do é que cada uma desenvolve o seu papel muito bem, mano. Eu acho que o forte do Jai Do é que cada uma desenvolve o seu papel muito bem, mano. Eu não acho esse álbum diferente para a discografia do Jai Do, só. A Taito é uma das coisas mais diferentes que o Jai Do já fez. Mas o resto do Jai Do não. Me lembra bastante o início do Jai Do. Eu acho que o Jai Do. A Minnie participou de Change. Oh, parece início de Cypher My back Seja Juá Não é, é a própria Ugi Um pouco vibe Da última versão, né? Física Flow Yeah, I'm Chris for you Kiss me Don't you know is a show anyway Yeah Bom álbum, mano Bom álbum, mano Eu tive muita dificuldade de gostar do I Burn E eu tive muita dificuldade de gostar do Antecessor Gosto do I Never Die, gosto Não antecessor o White Trash Não antecessor o White Trash Feio antes do I Burn Caralho Fácil gostar do I Love In Quem é que eu estou Qua chai, nem não gan Fácil 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 . . . Bom álbum Legal, legal Curti Curti bastante Eu ouvia muito de Idol No meu início Com K-Pop Eu cheguei ali em latatarrã Eu não fui um grande fã De Senhorita Gostei do pós Gosto de Dandy Dandy Gosto da sonoridade A gente tem um sharelist de músicas do The Idol Mas O pós ali, o pós Quindon Do The Idol Eu tive um afastamento, tá ligado? Eu não gostei tanto desses dois álbuns que eu acabei de citar Do I Burn e Eu sempre esqueço o nome do Do I Trust Mas hoje, cara, eu amo as sides desses álbuns Eu amo mesmo, cara E... E talvez o The Idol esteja Dos melhores de seus anos Assim, em questão de discografia O I Never Die é Um dos melhores álbuns do ano Eu acho que o I Love não fica tão atrás não, cara Ele é bem bom, mano Eu acho o I Never Die superior, tá? Eu acho o I Never Die um álbum Mais forte Do I Love Talvez porque o I Love seja um mini Do I Never Die não E elas tem mais faixas, assim Pra trazer um pouco da sua música Mas, enfim, eu gosto Gostei do álbum Cês... Cês se... Melhor álbum Meu álbum favorito É... Acho que o The Idol vai virar meu grupo ultimate Cês se apaixonaram, hein Caralho Rapaziada A semana toda Menos segunda e sexta Tem live Lá na Roxinha A gente faz live todo dia Aí, batendo papo Sempre sobre K-pop Então, dá uma chance Que a gente se esforça muito aqui no canal Pra vocês chegarem lá Um beijo